E aí galera, tá ali a mamãe, ó Aqui tem uma coelhinha caindo, ó O pessoal já jogou uns 3 mil reais e não tirou a coelha ali ainda Ó, a mamãe vai tentar um coala ali, ó Dá uma mexidinha, ó Segura aqui Coloquei um 10 anos já pra mamãe, pra mamãe tirar o coala, ó Mas o problema é dar um jeito aí nessa garra, né Mas vai lá, tenta nela aí, ó Vai que você tira aí Não, mas já botei esse 10 ou mais pra trás, tipo, pra derrubar Aquele dia eu botei, deu a garra e não deu pra trás Mas se tivesse ia puxar a tua orelha ali, sabe Dá vontade, né Sim Agora não dá mais, ó Olá, olá mamãe Eu acho que agora tinha aquele outro Olha lá, aí ó, só no safário Tá livre esse aqui ou não? Não Aquele porquinho, tipo, pra levantar aí Se tiver força de levantar é só pra não cobrir o gasto Mas joga aí, homem do céu Joga aí que nós já firmamos, já aproveitamos Boa noite Aquela vez eu gastei demais Não tem força, homem do céu Mas quem que tira, peça e come Jogou não sei quanto já aí, o outro jogaram Coelhinha tá ali caindo, ó Quantos reais já foi gasto essa coelha aí? É, sente pouco Sente pouco e não sai dali, ó Ah, é? Verdade? Sim, de novo então Sim, mas quero que você veja a força que tá aqui também É, ó Olha lá, ó Aquele elefantinho bem fininho Ó, ó, dele é vizinho Olha lá, ó Não tem nem força no elefanto É, já tá Última jogadinha, ó O mais que você gostou não vai estar com cinco Cento e trinta já Olha, ó, galerinha Cento e trinta reais na coelhinha ali, ó Caindo, ó É, mas tá aí, mãe Mostra aí pro pessoal Ó, mamãe, ó Valeu, pessoal Valeu, valeu